A posição acionou a Justiça Eleitoral após o presidente Lula pedir votos para o deputado federal Guilherme Boulos do PSOL no ato em comemoração ao Dia do Trabalhador. O presidente Lula disse, abre aspas, Eu quero dizer para vocês, ninguém derrotará esse moço aqui se vocês votarem no Boulos para prefeito de São Paulo nas próximas eleições. E eu vou fazer um apelo, cada pessoa que votou no Lula em 89, em 94, em 98, em 2006, 2010, 2018, em 2022, dizem votar no Boulos para prefeito de São Paulo. Fecha aspas. Vamos ao debate. Zé, o presidente Lula erra ao pedir votos para Boulos? Olá, Leandro, olá, Caio. Olha, a legislação eleitoral, ela não permite a propaganda eleitoral antecipada, tipificando multa para caso isso aconteça. Logo, essa fala do presidente, se efetivamente se colocou nesses termos, era muito trabalho aos seus advogados para sustentarem a tese de que não houve uma infração eleitoral nesse período. A pena tipificada é a pena de multa. Eu quero apenas observar, eu tenho visto alguns comentários na internet, que alguns acham que Lula avaliou o risco. Sinceramente, para quem conhece o presidente, eu acho que não foi isso. Eu me recordo de uma situação similar que eu vivenciei com ele, eu acredito que foi na campanha de 2010, da presidente da República, em que também, acho que também no dia 1º de maio, não tenho certeza, o presidente Lula falou algo na linha de pedir votos para, então, o candidato adiúntico. E quando ele fala isso e ele sai, alguém falou alguma coisa, eu vi que ele estava com o semblante muito preocupado e me chamou, falou, eu acho que eu passei do que eu devia falar, eu falei, presidente, isso só vai dar trabalho na justiça eleitoral agora. E ele falou, ele estava muito chateado, ele falou, é, eu efetivamente falei e não me apercebi. Esse tipo de situação acontece frequentemente nas campanhas eleitorais, ou melhor, até dizendo, antes do início da campanha eleitoral, porque você já está com o clima eleitoral e a pessoa que fica inflamada num comício ou em algum momento fala e há aí, sim, a possibilidade de uma transgressão, quem seja a imposição de muro. Eu acredito que, como a gente conhece o presidente Lula, ele é uma pessoa que, num comício, num ato onde há público, ele eletriza a plateia e se eletriza da plateia, ele é de uma espontaneidade imensa, ele se entusiasmou, falou, e agora, obviamente, o tribunal eleitoral, a verdade, é apreciar se houve aí a situação de pedir votos para a campanha, que é o parâmetro que efetivamente enseja a aplicação de muro. Também tenho visto aí gente dizer que vai representar para uma ação de improbidade, francamente, a tipificação é clara, o ato de 1º de maio não é um ato de campanha para quem quer que seja, se uma pessoa faz uma campanha ou faz um pedido de votos, ela vai ter esse contexto analisado, o ato de 1º de maio não é feito por causa da Prefeitura de São Paulo, é um feriado histórico que tem a ver com uma homenagem à luta da classe trabalhadora, então, portanto, é meio descabido falar-se em improbidade pela realização do ato, claro? O que acho, todavia, é que a oposição irá, certamente, irá acionar a justiça eleitoral, e a justiça eleitoral vai apreciar a fala do presidente da República. A possibilidade em se confirmando os termos da fala, que foi aqui traduzido, de se aplicar uma multa, é grande, não acho que isso foi estratégia, não acho, quem conhece a espontaneidade, como eu disse há pouco, a dinâmica que Lula tem elétrica com as plateias dos atos públicos que ele participa, sabe, que foi uma situação espontânea em que nem sempre as pessoas que estão envolvidas nesse clima, e acho que quem já foi candidato na vida a alguma eleição pode falar isso com maestria, você nem sempre lembra de certas regras que são impostas pela legislação e que devem ser observadas. Caio, foi um erro do presidente Lula? Bom, acho que eu vou concordar totalmente com o doutor Zé Eduardo, olá, Leandro, olá, doutor, saudações à nossa audiência, não se trata de um erro, mas sim de um ilícito eleitoral. Acho que isso é um ponto pacífico aqui no debate. A lei eleitoral tem uma série que os americanos chamariam de loopholes, de brechas, enfim, e de questões que precisam ser pacificadas por jurisprudência. Agora, tem uma coisa que você não pode fazer para a campanha, que é o pedido explícito de voto, que é exatamente o que aconteceu, inclusive gravado em vídeo, publicado nas redes oficiais da presidência da República, no caso, o Palácio do Planalto publicou isso, o vídeo obviamente já foi removido, tinha conteúdo ilícito. Então, quanto a isso, não há a menor dúvida, as sanções cabíveis já foram elucidadas pelo meu estimado debatedor, eu acho que esse não é o ponto. Então, aqui eu acho, por amor ao debate, a gente tem que ampliar um pouco o escopo da discussão e pensar um pouco no contexto dessa fala, começando aí, obviamente, consignando as nossas congratulações a todos os trabalhadores, todas as trabalhadoras brasileiras nesse 1º de maio, uma data histórica, e também consignar a nossa solidariedade a eles. Eu estava vendo, por ensejo do dia do trabalho, eu estava estudando quanto tempo o trabalhador leva, em média, só para quitar as suas despesas com o Estado brasileiro. E aí eu vi uma matéria muito interessante aqui da própria CNN, em junho de 2023, então ano passado, repercutindo aí um estudo do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação. E olha só que interessante, pessoal. Brasileiros trabalharam até 27 de maio para pagar impostos em 2023. São 147 dias por ano, em média, que o trabalhador trabalha para o governo. Olha que coisa absurda. O rendimento médio do trabalhador brasileiro é tributado em 40%, incluindo impostos sobre a renda, patrimônio e consumo. E vejam só também que como a sanha arrecadatória do Estado brasileiro, ela vai se agigantando e não há, em contrapartida, uma melhora nos serviços públicos. Em 1988, vamos fazer esse reporte histórico, foi o ano da promulgação da nossa Constituição, foi o ano com menor quantidade de dias trabalhados para quitar os impostos, uns 73 dias. Então, você sai de uma realidade de 1988, em que o trabalhador ficava aí dois meses e meio trabalhando para pagar o governo, e agora ele trabalha cinco meses para sustentar o Estado brasileiro. Ninguém aqui vai ter a audácia de falar que os serviços públicos evoluíram com a mesma qualidade. Até, inclusive, a conclusão da CNN, os recursos adquiridos pelos tributos, no entanto, não são redirecionados de forma eficaz à população, impedindo a melhora de serviços públicos e do índice de desenvolvimento humano, o IDH, além de frear a redução da desigualdade no país. Então, hoje no Brasil, qual que é a principal força motriz para a redução da desigualdade social? É o agronegócio. Tirando isso, o Estado tem feito aí um papel muito, mas assim, muito decepcionante nesse sentido. Mas, enfim, outro ponto também para a gente considerar no contexto da fala do Lula, nessa fala infeliz aí, incorrendo em ilícito eleitoral, é do ato em si, que é o ato organizado aí pela CUT, a Central Única dos Trabalhadores, a Força Sindical, a União Geral dos Trabalhadores, mas um retumbante fracasso de público, mostrando que realmente a esquerda, especialmente o Partido dos Trabalhadores e o próprio presidente Lula, não tem mais capacidade de mobilização popular. Tanto que você pega aí uma data histórica para a esquerda e para o sindicalismo, você elenca aí, tinha uma série de ministros de Estado, o vice-presidente da República, o próprio presidente da República, num feriado. E mesmo assim, quando a gente pega aqui as matérias, olha, Estadão, matéria de hoje, Lula reclama de baixo público em atos do 1º de maio em São Paulo. Aspas aqui. Evento foi mal convocado. Mas isso aqui é mais um daqueles momentos de filosofia à la Homer Simpson. A culpa é minha, eu ponho ela em quem eu quiser. Por quê? Porque a verdade é que o Lula, com as suas frases, a sua visão de mundo, que é uma visão reacionária, antiga, sobre o mercado de trabalho, sobre a economia, ele está alijando aí os trabalhadores. Posso entrar em detalhes aí mais para frente, porque essa primeira parte do meu tempo já acabou. Mas eu queria chamar a atenção para esses dois pontos. O fracasso de público do 1º de maio, nesses atos convocados aí pela esquerda. E aí, concordando com o Zé, obviamente houve um ilícito do ponto de vista eleitoral. Zé, o coordenador da campanha de Guilherme Boulos disse à CNN que foi um risco calculado. O risco de uma infração eleitoral compensa a quantidade de votos que o pré-candidato pode receber? Olha, Leandro, eu acredito que é uma avaliação do coordenador da campanha, que eu respeito. Agora, eu, sinceramente, e aí é intuitivo, não estava lá, não vi, não conversei com o presidente, não é uma característica dele medir esse tipo de situação, como eu já há pouco falei na minha primeira fala. Ou seja, o presidente Lula, ele é uma pessoa muito espontânea e, em dados momentos, no passado, não era risco calculado, ficou visível no contato que eu tive com ele, em que não havia uma intencionalidade deliberada de fazer aquela fala, mas que ele acaba se entusiasmando e acaba falando. Não acho que ele fez uma avaliação de um jogo de perde e ganha, se vale a pena ou não vale a pena. Eu acho que, simplesmente, ele se entusiasma na fala e aí acaba acontecendo, como aconteceu também naquele momento que eu descrevi há pouco, em 2010. Relativamente à derivação do assunto que o Caio fez, apenas um rápido comentário. Eu acredito que a mobilização, ela exige sempre uma motivação que traz as pessoas às ruas. nem sempre a mobilização mede a intenção. Ou, se assim, nós teríamos uma situação bastante diferenciada nas últimas eleições e não faz tanto tempo assim que Lula ganhou a eleição de Jair Bolsonaro. Ou seja, no dia 1º de maio, tirando alguma situação mobilizadora do ponto de vista fático, os atos têm sido isto ao longo da história. É um dia de feriado que as pessoas vão descansar, que a maior parte das pessoas ou vai para algum lugar ou vai para a praia ou vai ficar com seus filhos. Então, eu acho absolutamente natural esse tipo de coisa. Como era também, no passado, no 7 de setembro, quem acompanhou em momentos em que este ato não era capturado politicamente pelo Jair Bolsonaro, você vai lembrar como isto era nos outros governos anteriores, etc e tal. São datas protocolares importantes, relevantes, dignas de comemorar. Mas as pessoas, muitas vezes, elas não estão mobilizadas para ir às ruas em torno daquela data. Elas se mobilizam por situações concretas. Por exemplo, eu tenho lá o meu líder político que faz um apelo para todos irem porque eu vou ser preso. Elas vão. Eu tenho lá uma situação de impeachment injusto que está sendo colocado. Elas vão. Agora, em relação a essas datas comemorativas, eu acho que a história nos mostra, a história brasileira recente nos mostra que elas nem sempre elas mobilizam por si. Elas exigem circunstâncias fácticas, mobilizadoras, que impulsionam os adeptos, os simpatizantes. Repito, não fosse assim, nós teríamos tido um outro resultado eleitoral nas últimas eleições. É fato que a extrema-direita do Brasil tem conseguido, sim, através de um exitoso trabalho de comunicação pelas redes e por uma série de situações que hoje os cientistas políticos analisam com bastante detalhe, não sem controvérsias, uma mobilização realmente intensa. Ou seja, do ponto de vista organizativo, mobilizador, de criar fatos que impulsionem e propulsionem as pessoas irem às ruas, a extrema-direita tem conseguido o maior êxito, sim, do que o próprio centro, do que a própria esquerda e do que a própria extrema-esquerda. Isso é um momento histórico que nós vivemos, o que, repito, não quer dizer que toda mobilização signifique um resultado de apoiamento da maior parte da população. Eu participei em muitas situações de mobilização ao longo da minha vida e que no ferigir dos ovos eram grandes mobilizações, mas que nem sempre os resultados finais eram compatíveis com aquela carga de pessoas que iam às ruas. É assim a vida. Nós não podemos medir a política só pela mobilização, embora seja um dado muito importante, muito significativo, que deve ser levado em conta. Mas os tempos são outros, a realidade é explicável através de situações, de circunstâncias e motivos que variam ao longo da história. E as pessoas se mobilizam a partir de impulsos que efetivamente trazem apelos, particularmente, no seu plano emocional, que é o que muitas vezes leva as pessoas para as ruas. Nem sempre esta mobilização revela o quadro político real de apoiamento a bandeiras que possam ser afirmadas num certo momento. pessoal. Caio, o risco de uma infração eleitoral compensa? Olha, na verdade, a gente não está falando do risco de uma infração eleitoral, mas sim de uma infração eleitoral explícita. E é o que tudo indica, compensa. Imagina o seguinte, sou pena de pagar uma multa de alguns milhares de reais, isso num contexto de campanhas multimilionárias financiadas com dinheiro público do fundão eleitoral, tendo isso como sanção máxima para essa transgressão à lei, olha quanta mídia espontânea, por exemplo, o Lula da Silva num ato esvaziado por não ser um ato representativo, porque até engraçado, você vê que a situação fática ela alcançou o diagnóstico que o Roberto Campos já fazia sobre o PT, falava que o PT era o partido dos trabalhadores que não trabalham, dos estudantes que não estudam, e a realidade é essa mesmo, o trabalhador brasileiro não se sente mais representado pelo Lula petismo. Então, o que acontece? O Lula não tem essa representatividade, não consegue mobilizar as pessoas, mas, ao transgredir a lei, ele pega um ciclo inteiro de notícias, inclusive este debate, usando essa mídia espontânea para divulgar o seu apoio escancarado, ilegal nessa altura do campeonato, inclusive usando as redes oficiais, enfim, abusando da máquina pública para fazer essa promoção. Então, sim, do ponto de vista midiático, foi um golpe de mestre, embora absolutamente indevido, ilegal, impróprio. E, assim, sobre a questão da mobilização, vou pegar a exata aspas aqui do presidente, ele disse o seguinte, o ato está mal convocado, nós não fizemos o esforço necessário para levar a quantidade de gente que era preciso levar, mas isso já vem vindo há anos. A gente lembra que o 1º de maio era uma data histórica, você tinha aí a Avenida Paulista muitas vezes toda pintada de vermelho e tal, e são eventos que vão diminuindo e ficando realmente só com as pessoas mais associadas ao movimento sindical. E por que isso? Por causa de frases do Lula, eu peguei uma aqui que eu acho que é emblemática, quando ele se refere aos milhões de microempreendedores individuais, ele disse o seguinte, a primeira coisa que o povo brasileiro tem que compreender é que mudou a lógica da medição do emprego. eles colocaram o MEI, o Microempreendedor Individual, como se fosse emprego. E aí, quando você vai pegar as estatísticas, você vê que tem aqui, só no final de 2022, são quase 15 milhões de pessoas cadastradas como MEI. Então, isso responde por 3 quartos de todos os CNPJs do Brasil. No mais, Leandro, vou pegar só o finalzinho aqui para manifestar o meu repúdio a esse rótulo de extrema-direita associado aos movimentos mais do que democráticos de fevereiro na Avenida Paulista e de abril lá na Copacabana. Não existe nada de extremista em você reivindicar o devido processo legal e o fim da reinstituição da censura conforme denunciado pelos maiores periódicos, pelos grandes jornais do país com destaque para a Folha de São Paulo, para o Estadão, que já detectaram um amplo movimento de cerceamento indevido da liberdade de expressão por forças do judiciário. Zé, concorda com o Caio? De forma nenhuma. Eu acho que movimentos que defendem intervenção militar entusiasmados e deliram em aplausos quando o presidente da República diz que não deve mais se obedecer a ordem do Supremo Tribunal Federal que aplaude delirantemente os xingamentos feitos a autoridades constituídas. Tudo isso é um histórico que faz rotalar o extremismo, sim. Um extremismo negador da democracia. Também achei curiosa a colocação do Caio de que o Lula não representa mais a população brasileira. Mas que interessante, nós estamos aí há menos de um ano e meio de uma eleição em que ele foi presidente. Então, ele não representa mais, ele representou um ano e meio atrás. O PT não é o maior partido de filiados hoje no Brasil ainda. Então, o seu Lula não representa. Quem representa? Jair Bolsonaro, o perdedor? Engraçado mesmo. Acho bastante curiosa essa situação em que alguém é eleito o representante maior do povo e se fala que ele não representa. Mas quem representa será o perdedor. Qual a lógica disso? A lógica é a lógica das urnas. É a urna que define a representação, é a urna que define e quem vai pilotar politicamente o país. E esse alguém é Luiz Inácio ou da Silva. E efetivamente é a terceira vez que é presidente da República do Brasil. Um fato absolutamente inédito. Dizer que ele não tem um potencial de representação que é um desacreditado que, francamente, ele não teria sido eleito presidente da República e não perdeu essa situação em menos de um ano e seis meses de um processo eleitoral. não fica aqui a minha fraterna divergência do Caio porque eu não consigo entender como é que um presidente da República recém-eleito não representa mais o povo no seu terceiro mandato, historicamente, uma situação inusitada com um partido que é o maior partido em filiados do Brasil. É estranho essa colocação, mas o Caio, obviamente, vai saber explicar devidamente como que alguém eleito há um ano e meio não representa nada. Como explica? Ok, senhores, a gente vai fazendo muito fácil. Por favor, Caio, você quer a palavra? 30 segundos? Não tem a palavra agora. Ok. Isso é super fácil de explicar. Primeiro que a eleição pode ser explicada por uma questão de rejeição. Então, a rejeição a um candidato pode alimentar outra candidatura. Daí, a absoluta incapacidade do Lula de mobilizar pessoas. Outra coisa, nas manifestações de 25 de fevereiro e agora mais recente em abril no Rio de Janeiro, nem faixas, nem cartazes foram levados numa clara demonstração de que nós estamos sob a ege da censura no Brasil onde não se pode sequer protestar livremente. Falar que houve extremismo nesses protestos, isso daí é um grande exagero. Então, só fazer essas duas notas aí.